O design é uma disciplina que passa por um processo de redesign. Uma disciplina que antes era utilizada para agregar valor cosmético a determinados produtos e serviços, hoje ela é responsável por criar estratégias competitivas. O curso, portanto, é direcionado para profissionais oriundos do design, mas gestores em geral que utilizam o design como uma ferramenta estratégica. É um curso de 360 horas com duração de 18 meses, que abrange, enfim, todo esse conteúdo e que visa formar um profissional que possa conduzir com propriedade uma estratégia de negócio visando a inovação e visando o uso efetivo do design. Essa é a proposta do curso. Meu nome é Ellen Kies, eu sou coordenadora de design estratégico da SP. Eu sou coordenadora de design estratégico da SP.